Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo, né, e antes que me perguntem, galera, eu tô gravando outros jogos, mano, o One tá adiantadão a série do One, entendeu, não quer dizer que eu parei de gravar o jogo, eu tô gravando Frostpunk 2, tô gravando Aí o Dyson, né, que é o 3.000%, né, então calma gente, calma, relaxa, pô, não parei, essa série, essa aqui é a temporal, essa série aqui, ela vai embora, entendeu, ela vai até provavelmente a próxima atualização do One, que a gente nem sabe se vai ter, né, então relaxa, relaxa, calma, vai dar tudo certo no final É, vamos dar uma secada aqui, não sei nem de onde eu tinha mijado aqui, né, então preciso resolver um probleminha aqui que eu tava observando, é, acabou minha neve, né, eu vou trazer pra cá um Vou fazer aqui, ó, fazer essa remoção da neve automática, e eu já jogo pra cá, pra cima, a gente usa essa área aqui É que aqui é muito frio Mas talvez a gente possa utilizar o frio do, do, desse etanol aqui pra dar uma resfriada na água, porque tem água aqui embaixo, ó, e muita água aqui embaixo disponível Então eu posso pegar daqui, porque senão minha produção caiu muito, ó, tá vendo, caiu muito minha produção Vamos dar uma ajustada nessa área aqui, acho que eu vou pegar por aqui, por baixo, o que que eu faço aqui, né Eu só preciso de uma bomba manual só, vai ser essa aqui, acho que eu vou usar isso aqui mesmo, faço um reservatório grande aqui Aí transferem a temperatura disso aqui pra água que vai cair aqui dentro, eu não vou ficar, deixa eu pensar Vamos acelerar aqui o jogo É, vou botar aqui umas Algumas máquinas de gelo, né Um bloco de malha aqui, ó, até aqui mais ou menos Quantas máquinas de gelo cabem aqui O problema é a temperatura, né Tiro isso aqui Mas cresceu a pingolinha aqui pra baixo aqui, vou ter que tirar de qualquer maneira Meu, até pôr o contrário, né Já que vou ter que destruir aqui, eu vou colocar do outro lado, então Vou colocar aqui, vamos ver quantas vai dar, vai dar Uma Duas Três Quatro Cinco O autocoletor consegue pegar todas aqui, ó Assim Produzir bastante calor aqui, ó Acho que a ponta não vai fechar Tem que meter um Um resfriador aquático pra resfriar a água E já levar a água lá pra cima, já fria já o suficiente Aí ela passa pela máquina de gelo Resfria ela Mano, essa mecânica de neve é horrível Horrível, horrível, horrível Vou tirar esses dois aqui Aí aqui vai ter um Carregador de transporte Lembrando que eu preciso resfriar isso aqui tudo, né E aqui é só isolar Assim Agora sim Bomba manual O trilho vai sair daqui Ele pode Espetar Aqui mesmo Sem problema A neve caiu aqui Tô usando todas as linhas aqui Tecnicamente Não Esse aqui tem 1.200 de consumo nessa linha aqui A gente pode trocar alguma linha aqui Ah, tem uma aqui Nossa, tem Tem exatamente uma sobrando aqui De 2K Ahn Essa daqui Tá alimentando tudo aqui Aí não dá, né Aí fica ruim Então vamos usar Essa daqui que tá sobrando mesmo Prazer Essa aqui pra jogo Já vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Encaixa aqui Assim E a água Ah, eles não alcançam ali Achei que a escada tava vindo até aqui embaixo E a água vem daqui Daqui Pra cá Tem que colocar papel de parede Senão Senão a água vai toda pro espaço Literalmente É Bloco de fundo Pode ser isso aqui Assim Certo? Aí como é que eu vou resfriar isso aqui? Esse que é o problema O O etanol ele tá voltando aqui A 4 graus Ele tá saindo a menos 13 Ele tá voltando a 4 Acho que é melhor trocar esse armazenador aqui Pra um armazenador inteligente Vou desmontar esse aqui Só vem neve pra ele, né? É isso E eu vou trocar ele por um inteligente Essa desgraça produz calor, né? Só que ele troca a temperatura Vou trocar ele aqui Aí ele vai mandar um sinal verdadeiro Quando ele encher Esse sinal verdadeiro Deixa eu puxar ele por aqui, ó Que ele não me atrapalha Vai vir pra cá E daqui Eu vou inverter ele E ele vai ligar as máquinas de gelo Assim Dessa forma a gente não produz 20 toneladas de neve A gente produz só o necessário Né? Porque eu tava do outro jeito Que eu tava fazendo Eu tava produzindo neve Indiscriminadamente, né? Tava só produzindo Tava nem aí pra quantidade Agora eu vou controlar Essa quantidade aqui É... Aqui eles não vão alcançar Aqui Aqui Já deu Na verdade É melhor pra baixo, né? Aqui E aqui Olha os alcances Tem quantos de água aqui já entupido Bastante Bastante É um bom número É... Faltou a ponte, né? Pra ligar as máquinas de gelo E eu preciso pensar numa maneira agora De resfriar isso aqui Eu ainda não Não pensei nisso Porque isso aqui vai aquecer muito Será que eu uso a própria água? Eu vou descarregar calor Na água E depois vou esfriar a água Eu vou ter que fazer isso Porque de qualquer maneira Eu vou gastar energia Eu só não sei qual que é mais eficiente, tá? Essa só é a minha dúvida Porque cada uma desse aqui Vai produzir 32 mil unidades de calor O resfriador... Eu acho que é melhor pôr o resfriador aquático Tá? Por causa do mod O resfriador aquático Ele produz 585 mil unidades de calor É aproximado Porque depende do líquido Que passa dentro dele, né? É... Aqui tem 32, 64, 128 É, dá menos da metade de produção de calor aqui Então acho que é melhor passar água mesmo Porque senão eu vou ter que pôr uma turbina só pra isso Se eu tivesse super resfriante Aí beleza Aí eu usaria o super resfriante com o resfriador aquático Pra resfriar a água E as máquinas de gelo Porque aí o super resfriante tem o dobro do calor específico da água Então eu gastaria muito menos energia pra resfriar 14 graus Mas aqui como é tudo água Aí o néctar tem o mesmo calor específico da água também Então pra gente aqui não vai fazer muita diferença Tem o lixo radioativo Mas o lixo radioativo fica quebrando o... O resfriador aquático, né? O que é isso aqui? É návita? Petróleo bruto? Não tá vindo Ah tá, tá pingando lá de cima Vou arrumar isso aqui depois Mas eu preciso primeiro resolver o problema da neve lá O lixo radioativo Ele tem 7.44 de calor específico Passar ele dentro do resfriador aquático faz ele quebrar Será que ainda quebra? Acho que quebra, né? Não mudaram isso não Ah, faltou o duplicante do episódio Aí, ó A larva do óleo veio Vamos pegar o olho estrelado aqui, ó Vamos ver quem vai ser E seja bem-vindo Charles Wesley Olha que nome chique Obrigado, Charles, por apoiar o canal, mano Muito obrigado mesmo Seja bem-vindo E você vem pra cá O duplicante do episódio tá garantido Vou continuar aqui nossa jornada Então vamos transformar Aqui, ó Se é um pra cada Então tem que ser assim, ó Virar pro lado de cá Será que não é melhor? Eu só não sei se vai trocar a temperatura o suficiente, tá? Eu acho que é melhor eu colocar dois pra cada Um assim E um assim Aí depois um assim E um assim E aí ficou o contrário Aí vai sair por baixo ali, ó A água Vamos mudar Fazer em pé então, né? Assim, ó Aí Aí entra aqui e sai aqui Assim E tem que passar ali em cima, né? Tem que passar naqueles dois malandros ali em cima É... Será que eu consigo Deixa eu ver, peraí Esse aqui eu consigo passar aqui Mas depois ele tem que voltar pra ali pra trás, ó Mas aqui eu acho que funciona também, ó Tá, vamos terminar primeiro a parte Essa parte aqui que é importante Aí vai sair Por onde, ó Começou a chegar a água já Vai sair por baixo Seria perfeito, né? Porque a água já pingaria aqui Vamos fazer o seguinte Então eu vou fazer mais uma saídinha aqui por cima Aqui, ó E eu divido essa água Porque tem que ir um aqui e um aqui, ó Acho que é isso Esse cara aqui Ele vai ficar configurado da seguinte maneira Vai vir neve pra ele Neve E nós vamos trabalhar com ele aqui em uma tonelada Talvez nem isso, hein? Porque tem os armazenamentos indivíduos 100 quilos 100 quilos A gente vai trabalhar Trabalhar com 500 quilos, vai 500 quilos Então a automação já tá deixando tudo ligado aqui Agora vamos dividir esses canos aqui Hum Era melhor que fosse tudo um cano só, né? Isso aqui vai ficar assim, ó Bom, tem que fazer Não tem jeito Essa ligação é assim Isso aqui é só pra usar essa merda, né? E aí chegando aqui Pode dividir com esses dois aqui, ó E aí no final Entra Junto com esse aqui, ó Esse aqui vai receber menos água, né? Vai funcionar Só não sei se vai funcionar bem Lembrando que o sistema vai usar água Que ele mesmo resfria Então toda vez que puxar água daqui Vai entrar água Então vai fazer a água girar E esse aqui sai fora Vamos ver se assim vai funcionar 32 mil unidades de calor no vácuo Só água mesmo, viu? Aqui no momento Pra suprir essa demanda Aqui é neve Beleza Não precisa nem mudar a prioridade Porque só tem eles mesmo A água está a 27 graus Se ver que não vai dar certo Aumenta a turbina aqui, tá? Porque Onde eles arrumaram neve? Colocou neve em tudo aqui Ah, eu escapei aqui Ainda sobrou um pouquinho de neve aqui Dá pra farmar a neve do espaço, Marcelo? Dá Mas a quantidade não vai suprir, tá? Não vai suprir Porque o tempo de espaço Que tem entre cada chuva de meteoro Não tem como suprir a demanda Não tem como A cada bloquinho de neve é 20 quilos 5 quilos O mais pesado que tem aqui Acho que ele é 20 quilos, né? É 20 quilos O bloco mais pesado de neve 20 quilos A árvore aqui Ela consome 100 quilos por ciclo Precisaria de 5 blocos Do mais pesado que cai Pra um ciclo Cai uma chuva de meteoro por ciclo? Não Aí a resposta Faltou ligar Esse cara na energia Porque senão ele não funciona, né? Certo? O que faltou aqui Pra ligar a eletricidade? Ah, outra ponte Sempre esqueço as pontes Mas não tem jeito É marca registrada minha Esqueci a ponte Mas também foi até bom Porque era bom Tá tudo desligado Opa, esqueci de configurar Pra neve, hein? Hum, quase Meu Deus do céu, mano Quando chegou no episódio De... 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 De que eu tava fazendo As máquinas de gelo Lá pra... Lá embaixo Mano, o que é De comentário que veio De que eu poderia fazer gelo De outras formas no jogo Vocês não tem noção, mano Vocês não tem noção O povo tá... Tá vivendo em outro mundo Não é possível Galera, eu preciso de neve Eu não preciso de gelo De onde vocês tiraram Que eu queria gelo? O nome da máquina É máquina de gelo Mas eu sei O que que aconteceu, tá? Vou fazer aqui O advogado do diabo É porque A neve na máquina de gelo É da... 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 Da DLC É novidade da DLC Não tem A máquina de gelo Só produz gelo mesmo No jogo normal Né? Então o pessoal Tava... Provavelmente Não sabia, né? Não viu o meu vídeo Sobre a atualização E aí Ficou pensando Que eu tava querendo fazer gelo E aí falou Marcelo, por que você não tá fazendo gelo De outro jeito? Mano, se eu quisesse fazer gelo Gelo é infinito, tá? Enquanto você tiver água Você tem gelo no jogo Tem N formas de fazer gelo Gelo escavável Gelo não escavável O que eu não entendo É porque a Clay, por exemplo Não coloca uma receita No triturador De rocha Por exemplo, né? Já que é pra usar Um duplicante pra trabalhar Bota uma receita No triturador de rocha Pra transformar gelo Em gelo triturado E depois o gelo triturado Em neve Né? Porque tem... O pior de tudo É que tem Já isso no jogo Já tem Né? Pra quem não conhece O gelo triturado É isso aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é gelo triturado Então o que acontece Você pode transformar Um bloco de gelo Em um bloco de gelo triturado E o bloco de gelo triturado Em um bloco de neve Ou coloca uma estrutura Um triturador automático Que eu não sei porque Que também ainda não tem no jogo Né? Um triturador Vamos ver se vai dar conta Isso aqui, hein, mano Vai esquentar bastante Isso eu tenho certeza Qualquer coisa A gente fecha essa sala E coloca um gás aqui dentro Pra trocar a temperatura Ó, já tá em 85 graus Já, ó E a água que está dentro do cano Tá quanto? Não tá passando Ah, porque eles não estão pegando água daqui, ó Ixi, Maria Isso aqui vai aquecer até derreter, né? Até 275 graus Só que eles trouxeram água Eu preciso descobrir De onde eles trouxeram água Ixi, Maria Ainda tá em 11 graus E o negócio já tá 128 É... Vamos fazer o seguinte, então Vamos transformar isso aqui Numa atmosfera Porque aí elas trocam Temperatura com Essa área aqui Que é gelada, ó Que tá trocando temperatura Com tudo aqui, ó Tá vendo, ó Essa área aqui toda É uma área gelada, ó Pega desse bloco aqui, ó Transfere temperatura E aí brinca com esse aqui também, ó Então vamos tentar fazer dessa maneira E eu transformo aqui Dessa forma, ó Na verdade o bloco é aqui, né? Aí fecho aqui, ó Temperatura 164 E vai até menos 20 Pra fazer o gelo, né? Escobi de onde esses marditos Trouxeram a garrafa d'água Tem outras bombas manuais com água? Que eu saiba não Deixa eu já trazer minha garrafinha de nafta Vou ver para cá Nossa senhora A garrafa de nafta Tá na outra ponta do mapa Vem para cá Garrafinha de nafta Aqui a gente põe um papel de parede Pode ser isso aqui mesmo Só para manter o padrão E aqui a gente mete algum gás Pode ser até mesmo As garrafas de oxigênio Que eu tenho lá embaixo Aí, uma boa Tem um monte de garrafa de oxigênio Parada lá embaixo Só explodir aqui Ó, chegou a 235 graus Tá vendo? Já subiu neve Certinho É, ele vai primeiro abastecer o carregador E depois ele vai colocar aqui Eu não posso tirar o uso manual Ué, o mod do uso manual Não tá funcionando? Tá, tá funcionando Não tem na máquina de gelo? Não tem como Porque o duplicante É obrigatório Ele entregar a garrafa É... Temos um problema aqui, mano Eles estão trazendo A água de algum outro lugar Eu vou ter que desligar manualmente Ops Desliguei no lugar errado Desliguei onde tinha que estar ligado É o contrário É aqui, ó Aí Estoura essa garrafa aqui Peraí Aqui não Tu não vai cair nafta A garrafa tá muito grande Vai cair nafta aqui dentro E aí vai zoar Ah, mas eu posso secar depois Porque não vai puxar nafta nunca Tá tranquilo Tá vendo? Às vezes a gente se prende a uns detalhes E esquece da mecânica básica Ninguém esvazia aqui, por favor Pronto Olha lá, tá vendo? Não tem problema Agora eu só venho aqui Secar aqui Seca aqui, seca aqui Deixa eles terminar de pôr os blocos E vamos trazer umas garrafas Daquela de oxigênio Que tem bastante oxigênio Que eu parei de esvaziar Ó, só essa aqui tem 1.400 quilos 1.200 100 quilos 370 As de baixo são as que tem mais, né? Aqui, ó 4 toneladas Vamos levar essa aqui Duas viagens 4 toneladas e duas viagens Não tem como Ah, passou a água Deixa eu ver se baixou a temperatura Ó, tá baixando Ó, máquina de gelo Acho que deu, hein? Eu só precisava mesmo Dessa primeira Vamos ver Vamos ver aqui E a gente estoura a garrafa aqui Tá vindo a 43 graus O que que acontece? Agora a troca de temperatura Vai ser um pouco mais lenta, né? Porque tem água Dentro do Desse cara aqui Sempre esqueço o nome Painel de condução Como é que é? Painel de condução Isso mesmo São duas viagens Ó, fez a neve Fez a neve Entregou 300 quilos cada um Beleza 3, 6, 9, 12, 15 Tá fazendo Uma tonelada e meia por vez Bastante É bastante Lembrando que é um mod, tá, gente? Nossa, a troca de temperatura É bem lenta Olha isso É preciso pôr uma atmosfera Não tem jeito Tá faltando uma garrafa De oxigênio aqui ainda Vou estourar tudo Vamos ver o que tem na impressora Enquanto isso Manda esse esplêndido aí Vai Demorou, Clay Já faz um tempo, hein? Nossa senhora Mais porcaria que tem Tá consertando Ok Aí, boa Agora vamos estourar É, eles tão trazendo água De outro lugar Peraí que eu vou descobrir De onde que é Deixa eu só esvaziar isso aqui Pra resolver esse problema Tá vendo? Porque o bloco aqui Tá a menos 15 Eu quero essa temperatura Pra mim Que é a temperatura Do próprio Etanol Que eles produzem Então a gente vai tentar Criar um ciclo aqui Sem precisar pôr uma turbina Só pra isso E se não der também Coloca a turbina Vai fazer o que? Pra quem não entendeu ainda O que esse mod faz Tá? Ele transforma Ele transforma 300 quilos de água Em 300 quilos de neve De uma vez Né? Só que a Como é que é o nome? A A máquina de gelo Ela produz o dobro do calor Né? Ou seja Tem um Tem um Um bode Ele tem um Balanceamentozinho aí, né? Porque a máquina de gelo Ela produz 16 mil unidades De calor Mas ela Produz só 30 quilos Bom, acho que agora A gente consegue manter Essa temperatura aqui Mais de boa, né? Agora melhorou muito A situação Melhorou bastante Quando Encher tudo De neve Lá em cima Aí a neve Vai começar A vir pra cá Certo? E aí quando bater A gente pode até Colocar 100 quilos Mesmo Pode até colocar 100 quilos Ó, aqui já encheu Aqui já encheu Aqui ainda não Porque cada um desse aqui Já tem 100 quilos Ó, apesar que é 100 quilos Por É Bom Vamos deixar assim Porque tem os trilhos também, né? Cada trilho Fica com 20 quilos de neve É isso mesmo? É 20 quilos? É isso mesmo Ó, 20 quilos Cada trilho Então acho que eu posso deixar 100 quilos Isso aqui é só pra desligar, tá? Isso aqui é uma maneira De automatizar Esses caras aqui É só ficar passando aqui Toda hora E vendo como é que tá A produção Nossa produçãozinha aqui Tá boa Isso aqui não era A casca de De ovo Não era pra estar indo pra Algum outro lugar Era pra estar descendo Nessa casca de ovo Junto com Os pacus Meu Deus Estão tudo felizes aqui, ó Semente Já era, né? Só tem a semente de pimenta coquinha Agora que começou a chegar Mas aquelas mil Duas mil sementes Já foi tudo Agora aqui é só a gente Observar o geral Como essa temperatura Vai se comportar Esse caso É bom que vai ser lento, né? Vai ser gradual Quanto mais Foca eu tiver aqui Né? Mamando no tronco É... Mais eficiente vai ser Isso aqui Mas a princípio Me parece que a temperatura Diminuiu Porque o oxigênio Chegou aqui a 44 graus E aí juntando Com essa água aqui Que tá subindo a 28 Não, acho que não vai precisar não Não vai precisar da turbina Vamos dar uma olhada No gráfico Faz tempo que eu não olho Um gráfico aqui no One Gráfico de produção De calorias Geração de calorias Bateu quanto aqui? Ah, isso aqui foi o que eu matei Os... Os pacu, né? No ciclo 1444 Deu 642 mil calorias Mas o meu negócio É isso aqui É o consumo E a geração É... 77 mil Não mostra a média aqui, né? Se eu pegar e traçar Uma linha reta Aqui, ó Tá dando mais ou menos 50 mil, né? Que é a quantidade De duplicante que eu tenho E a minha média de produção Tá acima da... É É, não Tá bem acima, pô Minha média de produção Tá acima da... Do consumo Bem acima ainda Eu tô com a média Pra 70 duplicantes Atualmente Mas eu preciso produzir mais Produzir mais O que mais? Nós temos aqui Um gráfico interessante Cadê o de criaturas? Aqui, ó De criatura domesticada Aqui foi O grande O grande assassinato Dos Pakuzas Aqui, ó Tinha 1.046 criaturas E... Derrubou pra 428 Faz tempo que eu não olho Os gráficos Tá bom Vambora É, tô produzindo Uma tonelada e meia Aqui Eu só não sei Se é por ciclo Porque depende da temperatura Ó, eles estão trazendo água Deixa eu ver de onde que é Porque senão Vou começar a ter problemas aqui Deixa eu só achar Pera aí Ah, antes disso Tem mais um detalhe aqui, tá? Que eu não falei pra vocês Sobre os Pakuz selvagens Que... Que vem na impressora Você pode fazer Toda criatura selvagem Que vem na impressora Você pode fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui Com as topeiras, tá? Aqui, ó Tá vendo? Todas são selvagens aqui Elas não precisam se alimentar E elas vivem a vida dela inteira E botam um ovo Antes de morrer Toda criatura selvagem Faz isso Desde que ela não fique apertada Tá? Os Pakuz aqui, galera É a mesma coisa, tá? Quando vem oito Pakuz na impressora Eu mando imprimir Eles caem aqui dentro Apesar que eles estão comendo Semente de bombom Que ficou aqui dentro Não sei porquê Não sei porquê Vamos trazer É que tem um monte de semente Espalhada pelo mapa ainda, né? Deixa eu só fazer um armazenamento aqui Pra mandar trazer pra cá Todas as sementes do mapa Certo? Porque eles comendo aqui Não adianta nada pra mim, tá? O Paku, ele só fica dócil Quando ele come do alimentador Então não faz diferença nenhuma isso aqui Isso aqui Tá jogando o que aqui? Água 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 salgada Isso aqui também Não precisa mais disso aqui Tira fora Agora vamos procurar A bomba manual Que tá jogando água lá E eles tão indo Buscar na bomba Mais longe possível, né? Aqui embaixo Só tem vapor Ah, é aqui, ó É o próprio lugar Onde eu tava fazendo gelo Vamos Deletar tudo isso aqui Pera aí Que tem que ser estruturas Aí E acabou, gente Pera aí Vamos deixar aqui ainda Mais um pouco Eu faço Tinha que cancelar Essa água aqui, né? Inclusive Essa água aqui Tá atrapalhando Tirar ela daqui Pronto Não tem mais essa água Vamos esperar Consumir Toda essa água aqui Essas máquinas de ilha Ainda tão trabalhando Beleza 18 milhões de caloria Quase Plumes Quest Saindo sem parar Viveiro dos Drecos Deu Eu preciso Eu acho que eu vou dobrar O viveiro dos Drecos Muito provavelmente Eu vou dobrar Talvez eu transforme Essa sala aqui É que eu falei Que eu ia tirar Os ovos excedentes Aqui Hum Tem quantos, ó Tem bastante ovo Aqui já de Drecinho Uma hora Eles vão começar A nascer E vão me dar trabalho Assim que encher Todos os Só preciso jogar um pouco Mais de hidrogênio Aqui, né? Mas depois eu faço isso Por enquanto tá de boa É, eu vou dobrar Vou fazer mais uma Sala de Drecos Então vai ter Oito viveiros de Drecos E provavelmente Em algum ponto Acho que O melhor Seria aqui, ó Fazer uma plantação De... É, acho que aqui É um ótimo lugar Mas primeiro Eu quero tirar As máquinas de gelo Daqui Deixa eu consumir Toda essa água Primeiro Minha energia Tá começando a falhar O pior é que as turbinas Já tão Torando, né? Tão atualizadas E trabalhando, ó Isso é produção Sem parar De 500 watts Cada uma Pelo menos, ó É, tão todas atualizadas Começar a trazer Um pouco de petróleo Não, não Eu tô produzindo O plástico É verdade Com o petróleo Esse pouquinho De petróleo Que tá saindo Eu tô fazendo Plástico Eu só preciso Resolver Esse meu probleminha Com o lixo Radioativo Aqui embaixo Que eu tô Postergando Bom, aqui Só vai cair Petróleo Né? Aqui tá certo Já a pressurização Será que não tá Na hora já de Abrir logo Isso aqui De uma vez? Vamos abrir logo Isso aqui Porque aí Essa bomba aqui Ela já tá puxando Pra filtrar, ó Já não faz mais sentido Já que essa bomba Aqui tá fazendo Desmonta ela Desmonta Essa aqui também Já não tá fazendo Mais nada E vamos fechar Essa área Ah, é verdade Eu tô puxando Aqui aos poucos Fiquei esquecido Porque ainda tem Um pouquinho de Urânio aqui, ó Beleza Aqui já tá certo Aí Pra finalizar Este fio aqui Ele vem por aqui, ó Assim E aqui Fecha Aqui E aqui Aqui eu acho que Eu já posso fechar Já, né? Não tem mais o que fazer Pior que não é nem isso Pior que eu fico De fazer Dessa forma aqui Se eu tivesse Cozinhando petróleo Eu já estaria Com toneladas E toneladas De petróleo Guardado Utilizando o calor Desse vulcão aqui Né? Mas eu tô Tô firme aqui Na minha decisão Vamos fazer Esse negócio girar Como é que tá A temperatura média Aqui atualmente 135 Lembrando que Tem que chegar Em 250 Tudo bem Já foi 70 graus Essa temperatura média Então Dobrou Talvez tô empurrando Mais pra cá Isso aqui é Mercúrio Certo Isso aqui também Não existe mais É coisa Se eu aloprar Eu deleto logo Esses negócios Que se dane, tá? Vem aqui Coloca dois blocos Aqui, ó Deleta logo Essa merda Perdendo tempo, não Ele não tá puxando Esse urânio Ah, tá puxando Construí esse bloco Aqui, eu já posso Tirar essa bomba Aqui, provavelmente Isso Aí, puxou Não tem mais urânio Aqui, ó Pronto Acabou o urânio Agora tira essa bomba Daqui A gente vai começar A pressurizar novamente O petróleo Porque ele tá começando A acumular Eita bomba Que aconteceu aqui Pera aí, gente Calma, não era isso Essas criaturas No excedente Não era pra estar aqui, não O excedente Era pra estar vindo pra cá Pera aí, deixa eu pensar Tem que colocar um autocoletor Aqui pra levar os excedentes Lá pra cima Tá vendo? Tem um monte de ovo Aqui, ó Aí a gente coloca Um autocoletor Aqui Eu só não lembro Se ele tá entregando Primeiro na incubadora Eu acho que ele não Tá entregando Primeiro na incubadora Qualquer coisa A gente faz Uma portinha Mas eu acho que ele não Tá entregando Primeiro na incubadora Eu acho que ele tá entregando Primeiro no autocoletor Primeiro Ele tá entregando Aqui E um trilho Que vai levar Lá pra cima Um trilho Que vem Pra cá E joga aqui O excedente Todos os excedentes De ovos Vão vir pro mesmo lugar Tá E os excedentes De criatura Eu preciso de um lugar Pra colocar o excedente De criatura O ideal é que fosse O mesmo lugar aqui Mas aí não adianta Se eu pôr aqui O Vai ter um momento Que vai ter tanta criatura Aqui Bom, qualquer criatura Que eu soltar Nessa área aqui Posso fazer isso aqui Hum Joga Tem o cabo De alta tensão Ela vai morrer Qualquer criatura Vai morrer aqui Menos o bicho do óleo Fumegante Ainda por cima Que ele aguenta Até 250 graus Continuar fechando Aqui Aqui E aqui Peraí Antes de fechar Aqui Eu preciso Fazer a bomba De novo Ah Eles entram por aqui Agora é verdade Bomba aqui de volta Já posso começar A bombear Perfeito Temos um problema Aqui Eu acho que vai quebrar Esse bloco Não Se fosse quebrar Já tinha quebrado Esquece Se fosse quebrar Já tinha quebrado Já Tem 46 mil quilos De petróleo Aqui dentro Desmonta aqui Fecha aqui De volta Pode abrir Essa área Aqui outra vez Maior parte A gente conseguiu remover Vamos ver se a temperatura Média subiu Lá em cima Deixa eu só fechar aqui Beleza Voltamos a superpressurizar O petróleo A vantagem Dessa forma Que eu fiz aqui É que mesmo Que acabe O petróleo É o ideal É que eu coloque Pelo menos Um sensorzinho Aqui Para essas bombas Não trabalhar A toa Vou colocar Um sensor hídrico Aqui E um aqui Eu vou fechar Essa parte de baixo Que eu não preciso Mais entrar aqui Depois que construir tudo Aí a gente pode até Usar uma automação Vagabunda Aqui Uma porta end Assim Assim na verdade Cabo de automação Daqui para cá Daqui para cá E o resultado Desses dois sensores Vai ligar Ou desligar Essas três bombas Assim Vamos lá Se deu tudo certo A temperatura Está controlada Lá em cima E o que mais E a neve Está cheia A neve Não está cheia Mas a temperatura 40 graus Subiu É que também Ainda não está cheio Todos os viver Mano Acho que uma tonelada E meia Não está dando conta Eu não sei Qual que é a média De produção Ele não mostra Qual que é a média De produção De neve Que ele tem Entendeu Esse que é o problema De depender Da temperatura Da água A água Está a 34 graus O ideal é que Estivesse mais perto De zero possível Que eu aumento A eficiência Da produção Do gelo Está vendo Lá em cima Algumas Mas todas Estavam sem Todas estavam sem Uma Duas Três Oito Doze Dezesseis Eu estou consumindo Mil e seiscentas Por ciclo Uma tonelada Uma tonelada E meia E é o que eu estou Produzindo Mas Isso é água Onde veio água Aqui Bom Nunca vai pingar Água Aqui dentro Será que está demorando Mais de um ciclo Para produzir A neve Aqui Vamos ver Esse aqui Acabou de colocar Estava aqui No 1471 Vamos aguardar Não sei Na verdade Não sei o que aconteceu Aqui Alguma coisa Deu errado Ah Entregou pouca água Não entregou Trezentos quilos De água Então a conta Não ia fechar Tem que ser Trezentos quilos Deixa eu ver O que tem na impressora Vamos lá Aquele esplêndido Para fechar o episódio Ih Que merda Ok É Ó Entregou Trezentos quilos Nessa aqui Agora sim Vamos ver É galera Está dando Mais ou menos Setenta e cinco Por cento Do ciclo Um pouco Até menos Setenta por cento Do ciclo Para produzir Mas aí teria que estar Na eficiência máxima Qual que é a eficiência máxima Sempre está sendo entregue Água Na máquina de gelo Se elas ficam paradas Esse tempo todo Aqui Aí não tem como Não tem como Manter o ritmo Mas sim Está dando conta Deixa eu ver Como é que está Lá embaixo A retirada da água Aqui já acabou Aqui já zerou Deixa ele Consumir logo Esse restante de água Eu posso limpar Essa área E provavelmente Fazer aqui Uma plantação De alface Quando eu começar A plantar alface Meus amigos Aí vocês vão ver A caloria explodir De verdade Bom é isso galera Resolvemos aí Um problemão Que era a falta De neve Lá em cima Agora está resolvido Aqui Os geradores Estão ligados Está com etanol Está sobrando Até etanol Nesse primeiro É isso Finalizar o episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Por que parou Aqui Ah tá Porque eu não Configurei Eu construí Mas não configurei Então aqui Liga enquanto Estiver acima De 100 Acima de 100 Aqui E acima de 100 Aqui Aí os dois Estão verdes Certo Quando ficar Abaixo de 100 Eu acho Que eu tenho Que ter um bloco Aqui Assim Porque senão Pode ser Que o daqui Suma e desça Um líquido Errado Aqui Do outro lado Ali já está Certo Acho que na verdade Para garantir A entrada do petróleo Tem que ser assim Igual está aqui Então só vai Entrar petróleo Aqui Nunca vai descer Outro líquido E aí vai começar A baixar de novo A pressão de petróleo Que está aqui Por isso Está vendo O petróleo Já começando a tomar Conta Aqui E aí vai abaixar Aqui Eu vou voltar A bombear Esse etanol Aqui Certo Finalizar o episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou